Gente, nas segundas, nas terças e às quartas, à noite, eu, Luciana Gimenez, me encontro com vocês do Paraná e de Santa Catarina através do canal digital da TV Sudoeste. Essa é a nossa afiliada da RedeTV no Paraná. Para mim é um prazer passar momentos agradáveis com vocês. Para vocês também, não é?